MÚSICA 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 Salve, salve, galera, Panfussos para vocês mais um ESO Notícias, viu, fala Panfussos não é o da B A partir de quinta-feira, dia 22 de fevereiro A partir das 12 horas, horário de Brasília, meio-dia Teremos White Strakes Mayhem voltando para Thumbreal Vai até o dia 5 de março, também meio-dia, horário de Brasília Neste evento, você vai ganhar Boost para os seus pontos de Alliance XP E também ganhos de Telvar E também vai ganhar recompensas únicas participando dos vários modos de PvP do ESO Então, para você poder participar, é super simples Você vai entrar na loja do jogo, no Crown Store E vai ter lá o Quest Details on the White Strakes Mayhem Detalhes do Quest White Strakes Mayhem Viaje para o portão da facção em Cirodil usando o menu de Alliance War Ou vai no campo de Battleground que fica fora das maiores cidades de Cirodil De Thumbreal Você não precisa ir para Cirodil, tá? Encontra o NPC Predicante Maera Ela vai estar vestida com uma roupinha de lobinho Fala com ela, se você já completou Você não precisa fazer de novo Quando você completa o Quest, você vai ganhar um Pelinous Boombox, tá? E desta vez, você não vai precisar usar o Scroll do Pelinous Ferocity Para ganhar os 100% de Buff de Alliance Point, XP e Telvar Esses bônus agora serão passivamente compartilhados para os aventureiros competindo em Cirodil, Cidade Imperial e Battlegrounds Finalmente, não precisa mais usar o Scroll Você está lá no PVP, a treta rolando Pegou, né? Está disputando o boss lá na Cidade Imperial Está pegando o Keep e tal Você esquece de usar o Scroll, né? E aí perde os bônus Agora não vai ter esse problema Ainda bem que as Animaxes percebeu isso Então, você pode pegar Elas não vão servir mais para nada Mas ela vai estar dentro do jogo Você pode Agora que o Scroll de Pelinous não é requerido para ter os bônus Ela não vai estar mais disponível no jogo E quem já tem ela vai perceber que ela não serve mais para nada Então, eles acabaram com o Scroll de vez Não tem nem mais como você pegar Nem como recompensa Nem como lembrança, tá bom? Mas se você tiver, não se preocupe Ela não vai sumir Você pode guardar ela para fazer aquele Brag, né? Fazer aquele Flex Para quem está começando a jogar Você mostra o Link ou o Link Bota no chat Fala, olha lá Eu jogo desde dessa época Participando no White Straits Manning Você ganha várias recompensas, né? Este ano nós vamos ter De novidade O Dovazdul Armor Style Intimide seus rivais usando o estilo de armadura Dovazdul Que é dropado nas Perenal Boomboxes, né? Aí tem as caixas Perenal Boomboxes Participando no White Straits Manning Você vai ganhar essas caixas fazendo os quests do Battlemaster Reveen Lembrando O quest que eu acho mais fácil de farmar É o de Contribuição São três quests de Battleground que você pode pegar Tem quest de jogar cinco partidas Quest de ganhar três partidas E aí quando você ganha você tem que ser em primeiro o seu time, né? E quest de contribuir para o seu time pelo menos mil O de contribuir eu acho mais fácil, né? De você completar Os quests de conquista, Warfront, Battle, Scouting Lá de Cirodil Os quests de captura de Elder Scrolls e recaptura Os quests de cidade Isso aqui também é uma outra dica Para você que não está muito afiado Ah, não quer, não gosta E é normal, tudo bem Quem não gosta de PVP, senão obrigado Você quer fazer o evento para ganhar os tickets? Vai nas cidades de Vlastaros, Bruma, Cropsford, Shadinghall e Chorow Que tem lá em Cirodil E lá você vai fazer os quests Mas pode ser que alguém chegue lá e mata você Mas não tem problema Você não perde nada lá em Cirodil se você morrer Em Pirocite é diferente Em Pirocite você perde Você morre e perde metade do seu vargo Se você não sabe como funciona A gente tem um guia aí no canal Explicando, né? Como funciona a mecânica de Cidade Imperial, né? Falando sobre DLC e tal Quando você abre um box Você tem a chance de receber os seguintes itens Telvar Stones Kit de reparo de Cirodil Soul Gems E um dos seguintes Ingredientes de alquimia Itens de estilo da armadura De estilo da sua aliança Estilo de armadura Akaviri Armas da Hedricas Essas aqui são interessantes, né? A galera usa bastante E farma elas durante esse evento Depois elas vendem Por uma boa graninha, né? Livrinho do White Strike Você botar na sua casa Campo avançado da aliança Capítulos de motif de armadura Da sua aliança, né? Tem uma chance pequena Que o livro completo pode dropar Em vez de só um capítulo Prismatic Runestone Esse aqui é muito bom Muito bom Farmar isso durante esse evento Que é um dos itens mais caros do jogo Nosso querido Do hackejo Quem mexeu no meu hackejo, né? E o chapter do Akaviri Armor Também tem a chance Que o livro inteiro cai Uma pequena chance De receber um ou dois fragmentos Do patch Alliance Breton Terrier Chance de receber Um transmute geode Uma chance pequena De ganhar uma página De estilo do outfit Do Dovas Doom E o Sancretor Sentry Style Page Pode já dropar Se você já tem a página de estilo Se você já Durante o evento Farmou todas as páginas Desse estilo, né? Esse estilo aqui, ó Esse aqui é o Heavy Esse é o... Não, esse é... É... DC, né? Esses são os caras da DC Eu acho que esse estilo aqui É o Heavy E esse aqui é o Light Será? A impressão que dá é essa, né? Enfim É... Bom Mais um estilo de armadura legal Nos últimos anos As animais, né? Gostou bastante dessa parada De fazer estilo de Armadura de Cavaleiros Eu curto Não vou... Não vou negar, não Gosto muito Continue Ah... Em adicional, né? Ah... As Harvesting Nodes e Ciro De vão dar mais recursos Quando for durante o White Strike Man Ah... O Golden, né? O nosso... Você não sabe quem é o Golden A Golden, né? A nossa querida vendedora Kajit Que vem Ah... Todo fim de semana Nos agraciar Vendendo suas mercadorias Por Alliance Points Ou por Gold Vai estar excepcionalmente Durante o White Strike Man Nos dois fins de semana No primeiro Trazendo colares E no segundo Ah... Joias todos De PvP Tudo Então se você quer farmar A joia Hoje em dia é mais barato Você craftar Fazer, né? Antigamente era mais um evento Mas vale a pena também Para você farmar, tá? Ah... Você não vai vender Monster Max Ah... E ela não vai aceitar O... Ouro, né? Vai ser tudo Todas as compras Vão ser com Alliance Points, tá? Não vai ter Ou não vai ser Por venda por ouro Como é normalmente Às vezes você pode comprar Por Alliance Ou por ouro Ah... Você pode ganhar E não empresário O empresário vai estar Com três tickets De evento por dia Dois tickets Por fazer um quest De Battleground Ou o Cirodio O primeiro que você entregar E um ticket De fazer um quest diário De Imperial City No total Você pode ganhar Até 39 tickets De evento Para você Ah... Até a conclusão, né? Durante São 13 dias de evento Né? 39 tickets Lembrando Que você só pode ter 12 por vez E Durante o evento No estoque O empresário vai ter O Imp Do Molag Bal, né? Os três peças Você transforma, né? É o Pokémon Desse ano Aí já temos Duas peças Do Plane Melds Master Markings Né? O Crematório Ash E o Incandescent Brimstone Provavelmente no próximo evento Já vai dar pra Transformar O Pet Né? Naquela Naquela mecânica De Pokémon Transforma o Pet No Markings, né? Vai dar pra Comprar também O Dova dos Style Pages E Esse aqui é interessante O Bag of Veterans Glory Tem o seguinte Tem páginas De estilo De Black Drake Clam Wap Second Legion Legion Zero Legion Zero Vigiles É bom estilo Black Drake's Body Face Markings Battle Scarry Body Of Face Markings Standard Better Emotes Standard Better Stabs And Shields Tools Of Domination Isso aqui Tudo Se você Não tem Né? Você não destravou Você compra O Bag of Veterans Glory Custa dois tickets E tem a chance De vir isso aqui Pra ser completado De eventos passados Se você já tem Tudo isso aqui Aí vem Group Repair Kit Ou Companion O Guilho de Comendations Tá? Acho que ele nem deixa Você comprar Quando você já tem Tudo isso trabalho Adicionalmente O assistente Vai ter os itens Para você poder Transformar Um Stable Morfolite Patch Fragments E do Char Plateau House Fragments Tá? Os fragmentos Ali pra você fazer Dos eventos passados Né? O assistente Vai estar lá E também A nossa A Nenolari Né? A vendedora de Indrick Quem quer pegar Indrick Vai ter Nascente Downwood Spectral Spring Springtide Houting Indrick Patch Os pets São esses Os berries São esses Né? Então Tá aí o evento Evento de PVP Muito legal Tem vários builds Aí Vou tentar trazer Alguns builds De PVP Aí, né? Pra galera Lembrando sempre Né? Build Medcore Build pra se divertir Build com Temático É isso que eu faço Né? Quem quer Vídeo de Build meta Pra aparecer Em Leatherboard E tal Não é um canal Muito bom Pra você seguir Esse canal É focado em Iniciante E galera que quer Jogar pra se divertir Né? Você quer ter seu nome Lá no No Leatherboard Né? Aí não é por aqui Beleza? E também Por falar nisso Temos aqui ó Nominate your fellow players For the EZ Community Champions Salute Isso aqui A própria Bethesda Brasil Também compartilhou No Twitter Né? Então Você pode mostrar Sua apreciação Para um Exemplo Da comunidade E nós vamos Compartilhar E mostrar O que faz Eles tão especiais Com o resto Da família Família do EZ Valdez Consonline É um jogo Que tem uma Comunidade dedicada E alguns São mais importantes Para o sucesso Do EZ Do que colocam Os jogadores Né? A dando Guia Positividade E suporte Nesse espírito Estamos felizes De anunciar A iniciativa Campeões Da comunidade EZ Dando a você A oportunidade De mostrar E celebrar Os membros Da comunidade Que fazem O seu tempo Intermeial Tão especial Você conhece Um jogador Que você acreditaria Que seria Um paragon Da comunidade Queremos que você Né? Aí você pode nomear O jogador Que você acha Eu Nomearia Infelizmente O rapaz Que não está Mais entre nós Né? Que ele sim Amava esse jogo Mais do que Qualquer um Que eu já conheci Assim muito mais Do que eu Ou qualquer outro Produtor de conteúdo Que era líder De uma guilda Aí E eu tinha Meus problemas Com ele Infelizmente Ele faleceu Não pudemos Resolver Nosso problemas Queria muito Né? Que não A gente tivesse Se resolvido E ele tivesse Voltado a jogar Com a gente Se afastasse Da galerinha Que ele estava Andando na época Né? Que ele achou Que valia mais a pena Jogar amizade fora Para andar Com essa galera Só porque era A galerinha In Né? A galerinha Que tinha Tinha os Leatherboards Né? Mas infelizmente Isso não acontece Então não penso Em outra pessoa Que eu colocaria Como campeão Né? Nomearia Como campeão Infelizmente Seria esse rapaz Aí E você Quem você acha Que deve ser Nomeado Como campeão Da comunidade Né? Deixa aí As animais Tem aqui o link Né? Você pode Clicar E aí Você colocar lá O nome De quem você Quer destacar Beleza? Então é isso Este foi mais um As notícias Lembrando Né? Que se você quiser Uma guilda Para fazer pvp Durante o Meir O Vini Tá levando a galera Para fazer Cidade Imperial Tá levando a galera Eu sou traí Eu mesmo Da guilda Eu sou traíra Ontem fui fazer A semanária Missão semanária Eu fui de Aldemere Domain Mas eu prometo Né? Maior, melhor E mais antiga Guilda Social Atividade do Discursos Online Piscina de América Que está sempre Recrutando Era da Grifal Covenant E vai ter Né? Durante o Mid-Years Meir Vai ter o grupo Para fazer pvp Então não perca Né? Se você quiser Só mandar O meio Para mim Eu te chamo Para a guilda Também Se você joga Em outras Plataformas No PCEU Ou Você joga No Playstation Ou Xbox Eu recomendo O grupo Brasil Tese Para você dar Uma olhada Conhecer uma galera Legal lá Para jogar Junto com você Dando dicas Ali de Comecinho De pvp E etc E Lembrando também Né? Que se você Curtir esse vídeo Aquele joinha Ajuda bastante Se você não Curtiu Não tem problema Deixa aí nos comentários O que você acha Deste evento Se ficou alguma dúvida Quero saber a opinião De vocês Como sempre Agradeço O algoritmo O deus do algoritmo Também agradece Quando tem esse tipo De comentário Muito obrigado a todos Pela presença Pela audiência Beijo Pano Vamos live E é nóis Tchau Tchau